Salve galera, tá começando mais um vídeo top aqui no canal do Brasil, se liga só aí mostrão Aí ó, lanterna verde mano, carro top JDM, o Lancer GT Cara, se você quer ver o que tem nesse carro, segura até o final do vídeo pra você ver o que ele faz hein galera Ó, deixa se inscrever aí, explode dentro, fortalece a família E comenta aí o que você tá achando desse projeto que a gente tá fazendo, tá certo? Bom, sem muito papo, bora pro vídeo Não fica muito próximo, eu sou muito bonito tá? Ah, relaxa Fala rapaziada, tranquilo, meu nome é Luiz Felipe, conhecido também como Felts E esse daqui é meu carro Lancer GT 1112 Câmbio CVT, o famoso CV Triste né, comecei do zero com ele e hoje ele tá assim Pouquinho, pouquinho o projeto vai chegando do jeito que a gente quer Cara, que ano foi que você pegou esse carro? Já tá com ele há quanto tempo? Peguei ele em 2019 e em maio, então tem mais ou menos um ano e meio E um ano e meio você já fez isso tudo cara? Um ano e meio, um ano e meio Cara, que top Como é que esse carro veio parar na sua mão? Vamos lá, estava eu em Campinas a trabalho, em um hospital atendendo cirurgia E aí, ah, preciso comprar um carro né, não tinha carro na época Fui no site de compra, comecei a pesquisar, achei, tava 10 minutinhos de mim Fui lá na loja, na loja da Mitsubishi também, olhei o carro, fiquei todo pretão, bonito Comecei a olhar, olhar o vendedor, quer dar uma volta? Não, 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 vamos dar a volta? Não, mas por que você não quer andar? Porque se eu andar eu vou querer comprar Então vamos, tá bom Demos uma volta, não teve como, trouxe pra São Paulo Meu Deus do céu Estamos aí Tem essa mania, tá legal, tem uns caras que vai até na padaria comprar pão, volta com o carro? É, conheço viu, conheço viu Tá pegando isso aí agora Tá pegando, deu até convite de comprar pão É, os caras vão em Campinas, trabalham e voltam com o carro Tá vendo, não dá né? É, dá uma virose, é uma pandemia E aí, você já pegou ele com alguma coisa? Já veio... Peguei zero de nada Peguei totalmente original Totalmente original Com outro aerofólio, que é o aerofólio do GT, que é o original dele Roda original da NK, tudo original Então vamos começar já as perguntas de tabela Vamos lá Vamos lá, pra começar, estética Cara, que envelopamento é esse? Full carbono 4D, carro inteiro, inclusive aerofólio, capô, tudo Onde você envelopou? Envelopei com o pessoal, é, foi engraçado também essa história Foi metade em casa com um amigo e metade com um rapaz lá de São José dos Campos Quer dizer, vocês começaram e o cara arrumou a cagada Exatamente Não, mas aí em casa o negócio ficou show de bola, mas foi por questão de falta de tempo mesmo Então a gente procurou um profissional pra dar os detalhes finais É, você se baseou em algum tipo É, por que essa cor? Por que? É logo em 3D? É, esse daqui é o carbono 4D 4D E também eu não queria mudar a cor do carro Então eu procurei uma cor pra não fazer o preto fosco Quis fugir do convencional e fiz ele todo em carbono mesmo Cara, para-choque, para-lama, saias, plantas Tudo original, tudo já veio com ele Tudo já veio nele, né? Tudo já veio com ele O aerofólio não veio nele O aerofólio não, o aerofólio foi o investimento que eu fiz depois de mais ou menos uns 2, 3 meses Que foi obrigatório pegar, quem tem um Lancer coloca um aero do Evo Cara, fica bonito pra caramba, né mano? E esse neonzinho aí, velho? Ah, cara Essa coisinha verde aí Velozes Furiosos, né? Quem não gosta de Velozes Furiosos? Anos 2000, era uma vontade que eu tinha desde pequeno e com esse carro eu pude realizar E troca de cores, né? São 16 cores, é uma fita de RGB, só ir no controlezinho mudar Ah, você faz tudo pelo celular? Não, é controlezinho mesmo Ah, pelo controle mesmo Controle Certo, que top Mano, essas rodas aí? É, da marca Zeus, modelo Sinclair, aro 18, tala 8,5, offset 45 E o pneu? Pneu 225, 40 Comfortável? Oba! Oba! Então, e aí, é confortável nesse lado? Confortável, mesmo com a suspensão a ar, carro tá na mão, pneuzinho, filé Suspensão? Suspensão, suspensão a ar da Castor, é a Air Ride Sensor Tá lá ficando a altura que você quer, filha mais baixa? Não, ficou, tá show de bola, sim Pó, quando eu chego no rolê, dou aquela sentada, fica na altura, legal Essa cintinha vermelha aqui que você colocou aqui, essa lingunha vermelha aqui Talhook, né? Pô, JDM merece o Talhook ou uma fitinha, mas esse daqui foi um detalhezinho vermelho pra dar um... Aquela quebrada no preço? Quebradinha, exatamente Mano, me dá uma ideia aqui, o que que tem dentro do seu carro? Que eu vi que lá tem um tipo um samurai lá dentro, mano Uma manopla da Katana, que dá uma também diferenciada, pô, né? De novo, o JDM, temos que ter umas características, né? Com certeza, o JDM raizão nesse caso Raiz, raiz Motor, coração do carro Coração do carro É um motor aspirado, então não tem muito o que fazer Então tá original, só com o famoso remap que o pessoal costuma fazer Só que com adendo, pops in bangs pra sair um pouquinho de tiro Ah, tem uns? Tem, tem Não anda, mas faz barulho Ah, faz barulho Faz Mano, eu ali que eu tava olhando ali a... Quando eu fui filmar a traseira do carro, mano, eu olhei que tem um escapamento ali Pequenininho, né? Não, um poeiro ali, velho Então eu quase pensei, vou entrar em Narnia ali dentro, velho É um escapamento da Nox, corpo de 6, saída de 5 polegadas Nossa, o bagulho, então deve ser berrante ali, né? Berra um pouquinho Tá, tem difusor? Sem difusor Sem difusor Sem catalisador, sem intermediário, só com abafador Cara, a estrada deve ser uma delícia a viagem É uma delícia É bom, é divertido Deve chegar com um zumbidinho no ouvido? Ah, dor de cabeça, vai, viu? Dor de cabeça Certo Assim, cara, supostamente Vamos imaginar que você já acelerou esse carro Hipoteticamente É Assim, totalmente Dentro das vias, normas, né? Mas vamos imaginar quanto que você daria nesse carro se você um dia acelerou Vamos supor, se você quisesse acelerar mesmo Qual foi a máxima que você já deu nesse carro? 240 Eu já consegui zerar o... Você já? Ah, você queria conseguir zerar, né? Ah, não, foi, né? Foi, assim, por sorte Foi por sorte, né? Foi por sorte Só mais uma dúvida, assim É foda a gente falar essas coisas, né, cara? Sim Mas o pessoal, vamos supor, o cara tem um lancer, o cara tem um sonho Deixa eu te perguntar Quanto que ele investiria pra ter hoje o seu carro? Exatamente igual a ele Vai gastar mais ou menos de 7 a 9 mil Pra fazer exatamente o que eu fiz Os acessórios? Esteticamente, envelopamento, rodas, dispensão, aro, remap, neon, tudo Mais ou menos de 7,5 a 9, mais ou menos Tem mais o carro Mais o carro, exatamente Beleza Então, ou seja Você pode falar pro cara, então, que é um investimento baixo Com um retorno alto, né? Porque, olha Pra fazer tudo que você fez nesse carro Vai, relativamente, vai Então o preço é alto, mas, cara Sim, sim Comparado com tudo que você fez aí, cara Nossa, é muita coisa Só que, às vezes, o investimento Vale o nosso sorriso Olha pra minha cara Um carro desse pode não andar Mas eu tô muito feliz E hoje, vamos supor Se você quisesse Nossa, eu quero avançar Eu quero subir um pouquinho o nível O que você faria? Com toda certeza Vai dar certo ano que vem Infelizmente ele vai embora Só que vai vir um Rally Art Rally Art? Rally Art O que a mais espera desse carro? No mínimo, Stage 1, né? Ah, agora vai ter motor Aí vai ter motor Rally Art, hein, mano? 2.0 turbo, né? 4x4 E o equipamento vai mudar tudo? Não A minha ideia do ano que vem Pelo menos pra esse carro aqui Enquanto eu estiver com ele Não vou falar Mas vai vir um projetinho bacana Vai vir mais coisa Pra J&M Vai vir mais coisa Esteticamente Meu Deus do céu Ele quebra? Dá problema? A manutenção é cara? Como é que é? Em um ano e meio com o carro Mais ou menos Não tive nada de quebra Apenas revisão Que é troca de óleo Fluido Quando eu faço a troca de pastilha Troco fluido de freio Vou fazer a revisão agora Da troca de óleo do câmbio também Mas pelo carro em si Não é um investimento alto Não é um gasto alto E os caras Quando vê você na rua? E aí? E aí, Braia Beleza? É o Braia É o Braia Mas eles dão uma seta? Tipo, bora brincar? Como é que eles chamam? Cara, chama Chama Parece que não mais chama Eu posso estar tranquilinho Mas o pessoal chama Pode ser up Pode ser jeta O pessoal chama Você já bengou? Já tem nomes aí? Já de bengas? Tipo Ah, cara Quer criar conflito mesmo? Vamos jogar um esquilinho aqui Ah, vale Beleza Fiz uma viagem pra Taubaté Tem umas duas semanas mais ou menos Então na estrada Eu peguei um Civic Era um 2.0 LXL Eu acho que era o automático Dei uma briga bacaninha Só que ele não aguentou não Deu pra Deu a passar Nossa Na volta Eu peguei um Cruze 1.4 Turbo Não deu Eu acho que ele tava com o limitador Mas não deu não Meu Deus do céu, velho O cara brigou com a família A JDM O cara partiu pro Cruze Que cruz credo A culpa foi sua Quer dar a isqueirinha? A JDM Aí, ó Traíra Não, não é traíra não Tamo todos juntos Tamo juntos Tamo juntos Então, cara Mas aí Você comprou esse carro Mas você já tinha essa paixão por calça? Tipo, você já sabia o que era a JDM? Carro rebaixado? Carro rebaixado sim JDM por baixo Eu fui saber JDM mesmo Quando eu comprei o carro Que foi entrar na cultura de carro japonês, né? Quando eu era pequeno Desde pequeno De 5, 6 anos Coleção de Hot Wheels Carrinho de escala 1x24 1x18 Meu pai comprava revista de venda de carro Eu recortava Colocava em caderno pra colar Tenho até hoje essas figuras Meu pai me levava pra eventos de carro Naquele antigo X-Treme Motorsport Então, desde pequeno Comecei a trabalhar Mas mesmo assim Não tinha muitas condições Meu primeiro carro mesmo Foi um Fiat Punto 1.4 LX Básico Vendi Agora eu vou Comprar um carro que eu quero Achei ele E aí eu pude Estava trabalhando Ganhando um salariozinho bacana Então vamos, ó Comprar E vamos realizar sonho Estamos aí E aí você entrou nesse mundo de doido Mundo de doido Mundo de fazer doideira De conhecer doido De conhecer o Barba Eita porra Conheci todo mundo Esse carro aqui já me trouxe Muitas amizades Pessoal de São José dos Campos De Taubaté Aqui de São Paulo Pessoal de Minas Pessoal de fora do Brasil Que a gente troca ideia Tudo graças ao carro Graças a esse mundo espetacular Que é Mundo automotivo Não tenho treta com Com JDM mesmo Com turbo Com rebaixado Pra mim mesmo É tudo família Tudo brincadeira Que o amor é o mesmo Tudo carro Cara, agora pra encerrar aqui Vamos supor Essa pergunta eu acho que Eu nunca fiz pra ninguém Cara, você vai ser o primeiro Sinto me lisonjeado Cara O cara que quer ter um Lancer O cara que quer ter um carro desse Sim Mas Cara, falta alguma coisa O que você falaria pra esse cara? Eu não vou falar nada Ele vai ouvir E é isso aí galera Espero que você tenha gostado Desse projeto do meu mano Mano, satisfação Obrigadão mesmo Aí galera Se você tá gostando desse carro E você quer ver muito mais Cara, comenta aí Qual carro que você quer ver Beleza? Bom Um forte salve e abraço do Barba E é nóis Um forte salve e abraço do Barba Qual carro得서 também crypto salve e abraço do Barba Um forte salve e abraço eu Tipo3 Tipo3 Anxажir Tipo3 Tipo4 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 Tipo1 Tipo4 Galerinha, como vocês sabem, agora esse aqui é um make-off, não é nada muito bonitinho. O Dub não veio, o papai veio aqui, só que o papai aqui ainda tá sem a saveirinha dele. Eu quero uma saveira abaixada, você viu? Rebaixadinha, sai. Eu quero uma saveira abaixada. Como você é burro. Então, eu quero uma saveira abaixada, como eu não peguei ainda, dá uma carona aí, deixa ali na estação. Vamos ali então. Bora ali? Bora ali então. Galera, vou dar um rolê nesse aqui. Carro rebaixado, meu amigo. Eu gosto de carro rebaixado. Mano, sério, o meu pé, não dá pra descer mais, tá? Não, já tá zerado. Já tá no máximo. Caramba. Devia ter um campeonato de amassalatinha, tá ligado? Ah, ele é enjoado. Olha. Não, não, tem que mostrar isso aqui, eu não mostrei isso aqui no vídeo. Não, não. Não, não. Ah, sério, é isso, velho? Ah, um pouquinho, né? A gente merece o mínimo pro carro, pô. Porra, mano. Dá licença. Galera, pra quem não entendeu, pra quem não entendeu que cabeça preta é aquela, é isso aqui, ó. Tss, 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 tss. Quem curte Harry Potter vai sacar referência, viu? Ah, é verdade, velho. É verdade. Manda ver Ernesto. Ernesto, manda ver Ernesto. Pode falar, mano. Aí, ó, bora fechar a porta. Pô, pera aí. Dá uma placa, porra. Ô, ô, é verdade. Ô, é mesmo, caramba, mano. Ô, ô, deixa eu dar uma acelerada no carro. Vamos ver se ele se assusta, vamos ver se ele se assusta. Ah, ele não assusta não. Ele não assusta não. Não. Eu sei que você ia dar um pulo pra trás, velho, foi? Não sei porquê, mas eu já imaginava isso. O cara é mágico, o cara é mágico. É isso aí, galera. Como você sabe, nós estamos fugindo um pouco da ideia do vídeo, mas foda-se. O que não é combinado é o mais legal. É o mais legal, velho. A gente não vai fazer 0 a 100. Por favor. Não, sem 0 a 100. Por favor. Vamos fazer só um 0 a 50. Tá bom, já. Isso aqui é manquinho, cara. É manquinho, né? Sei. Rodrigo também é manco, mas... Você tá rindo do quê? Nada. É manco. Olha o processo, olha o processo, hein? Bom, galera. De zoeira Never Ends. É, Never Ends, né? Não, se você quiser eu chamo a CT pra fechar a rua. Não, não. Obrigado. Olha o cara. Vai fazer barulho, hein? Será? Aô! Boiola! Ah, pega, 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 pega. Vai dar bem, vai dar bem. Caralho, mano. Que intenção, velho. Pops and banks aí tá bom, hein, velho. Pops and banks. Pops and banks. Pops and banks. Pode não correr. Vai barulho irritar. Vai barulho irritar. Vai barulho irritar. Pops and banks, cara. Olha! Nossa, mano, olha que ressonância deliciosa, cara! Nossa, velho, sério, velho. Quietinho, tranquilo. Nossa, legal. Moral. Gostei desse carro, mano. Cara, eu não vou fazer uma oferta aqui, senão eu vou bem capaz de escovar pela janela. Mas, cara, teria coragem de vender esse carro. Assim, como você falou, você quer um rallyard, né? Sim. Mas, mano, vai ser um tiro no peito, vai. Vai ser uma mudança. Vai ser uma mudança considerável e quero estar preparado para isso. É, então aproveita tudo o que dá, né? Exatamente. Que top, mano. Olha, gente, sério. Esse carro é um tesão. Bom, galera, mais uma vez, esse foi o make-off do Barba. Um salve de novo do Noiz agora. Tamo junto. Tamo junto. É noiz. Falou de novo.